E se o empreendimento da Ilha para, o que que acontece? O que que acontece quando uma coisa para? Não sai do lugar, não é? Que pergunta, mano. É mesmo, é. Não sou idiota, né, Marcelo? Perguntei o que que acontece na empresa, com as nossas finanças. É isso que eu estou perguntando. Não quero ter surpresas. Não quero dormir rico e acordar pobre. Quero estar prevenida, colocando uma cesta básica debaixo da minha cama. Eu queria ter seu senso de humor todas as horas do meu dia. As obras da Ilha pararam, porque todas as pessoas botaram os pés no freio, até que as coisas entrem no eixo de novo. Isso não é um problema nosso, nem no Brasil. Isso é um problema do mundo. A economia do mundo está em parafuso. E assim que a coisa melhorar, a gente retorna. Bom, eu vou para a oficina. Eu vou com você também. Amanhã hoje é sábado, não estou dando expediente. Se você quiser, segunda-feira eu te explico tudo, tá? Branca, minha amiga, você está muito tensa. Olha, eu também estou muito preocupada com os negócios. Nós estamos vivendo uma crise. Meu amor, vocês vendem comida. Sem comida ninguém vive. Então, por pior que esteja a crise, o desgraçado tem que ter um dinheirinho para ir no supermercado, fazer a comprinha para levar o almoço para casa. Agora nós não. Nós vendemos supérfluo, meu amor. Coisas que podem ser cortadas de qualquer orçamento. Alô? É, sim, senhor. Ela está lá na piscina, eu vou avisar. Quem é que está na piscina? A Milena, ligação para ela. Quem é? É o Fernando. Ela não está. Você viu mal. Ela saiu. Se vira, explica isso para ele. Não quero que ninguém atrapalhe o banho de sol da Milena. Seu Fernando? Ih, eu vi mal. É, ela saiu. Sim, senhor. De nada. E outra coisa, Zila, quem é que ensinou você a atender o telefone e dizer onde é que a pessoa está? Se por acaso eu estiver no banheiro, você diz para a pessoa que a dona Branca está no banheiro? Não, senhor. Então não tem que dizer nada onde é que a pessoa está na piscina. Será que você não aprende, não? Pelo amor de Deus. Branca, minha amiga, estou com perante você. Cuidado com o estresse. Ai. 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 Se lá, a Milena já saiu? Já, sim, senhora. Sabe a que horas? Uma hora atrás, mais ou menos. E ela disse um dia? Não, senhora. Muito esquisito. Numa segunda-feira, já cedo, fora de casa, é? Ou é um milagre ou uma outra coisa que eu não vou descobrir. Mas me diz uma coisa. Por que você acha que a Milena está conspirando contra você? É o quê? É mania de perseguição? É instinto materno? O que que é? Mãe não tem instinto. Mãe tem é faro. Estou sentindo no ar que as providências que eu tomei não foram suficientes. E que a Milena precisa ser contida de uma forma mais radical. Mãe, ela só está gostando de um rapaz. Só isso. Ah! Só isso? Você acha que é só isso? Então a menina fina e rica e bem criada com a Milena gostar de um pé rapado e pobre. Você acha isso só? Engraçado. Ainda querendo comprar um helicóptero para ele de presente, Leonardo? Falou de brincadeira, mãe. Brincadeira. Nem de brincadeira. Nem sonho se pensa em jogar no lixo. Um presentinho de mais de 500 mil dólares. Léo, vambora? Vai. Vê se vai lá para o escritório. Não fica só olhando para as pernas das funcionárias. Vê se aprende alguma coisa. Você fuça. Você pergunta. Sem atrapalhar o seu irmão querido Marcelo. Tchau, mãe. Tá, tá, tá. Tchau. Vai com Deus. Bom dia para vocês dois. Branca, me diz uma coisa. O que que há com você? Ué? O que que há comigo? Por quê? Porque você está agredindo. Todo mundo, criticando, reclamando. Ô, Arnaldo, eu vejo o seu nervosismo. Eu vejo o nervosismo do Marcelo. As preocupações com a empresa. A situação do mundo. Como é que você quer que eu me comporte? Mas você não ajuda em nada ficando nesse estado de nervos. Você lembra? Quando a gente estava começando? Quando a gente estava começando, o que que acontecia? Eu tinha problemas. Nós tínhamos problemas. Aí, quando eu chegava, eu tinha em você o seu apoio, o seu conforto. Não, essa enxurrada de críticas aí. Sabe que eu fico mais, mas muito mais tenso aqui em casa do que no escritório? Ué, você também não está satisfeito? É que ótimo. Primeiro os filhos, agora o marido. Estou muito bem servido aqui em casa. Só espero que asilar não me falte na hora do aperto. Eu, dona Branca? Estou falando sobre você, não estou falando com você. Muito bem, vocês me desculpem. A minha grosseria, o meu nervosismo. Prometo que eu fico em silêncio daqui pra frente. Tchau, Branca. Alô? Milena, onde é que você está? É a minha mãe, a Branca. Estou num parque, de frente para um lago. Parque? Que parque? Como assim, mãe? Que parque? Lá sei eu, o nome do parque é um parque. É um parque muito bonito e meu dia está ótimo. Sei. Você está no Rio? Que isso? Em plena era da globalização, você querendo dividir o Brasil em estados? Estou no mundo. Não, nem no mundo. Estou no universo. Vou ter uma conversa muito séria com você quando você chegar, está ouvindo? É? Quem vai ter uma boa conversa com você sou eu. Era só isso? Só isso. Ela está plantando alguma que eu sei. Ô, Zilá. Zilá. Põe uma mesa de lanche aí pra gente. Três lugares e daqui a pouco a Meg deve estar chegando. Notícias do Atílio e da Helena. Ai, falei com ele. Uma gracinha. Pelo telefone, né? Ah, ficou de aparecer aqui? Aí eu aviso vocês que a gente organiza aquela reuniãozinha bem gostosa. Tá bom. Me diz uma coisa, Rose. Olavo tem algum negócio fora do Brasil? Por quê? Porque eu estou com vontade de mandar esse pé rapado pro fim do mundo. Cadê a minha mãe? Onde é que ela está? Está aí na sala. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O Fernando me ligou aqui. No sábado, você atendeu, Zilá. Primeiro você falou que eu estava, depois mudou de ideia, voltou no telefone e falou que eu não estava mais como se o rapaz fosse um idiota. Não, desculpa, eu não tenho culpa. Eu sei, eu sei que você não tem culpa. Eu sei muito bem quem é a culpada de todas as coisas nojentas que acontecem aqui nessa casa. O que está acontecendo aí, gente? Que gritaria é essa? Eu posso saber? Todas as vezes que o Fernando me telefona, você manda dizer que eu não estou em casa. Não é isso? E quer baixar essa voz e tirar o dedo da minha cara? Não sou sua empregada, sou sua mãe? Claro que você não é criada. Você acha que eu tenho uma criada mesquinha como você? Porque criada a gente escolhe, agora mãe, não. Me deram você, eu não tive opção. Que isso, Milena? Você quer saber por que eu digo que você não está? Não sabe? Eu digo que você não está porque pra mim você não está. Pra mim você não existe. Que baixeza. Que baixeza, que mediocridade humana, que ser humano mais vil, abjeto, você se transformou. Não fala assim com sua mãe, Milena? Deixa ela falar, Rosa. Ela não percebeu que ela está na minha casa. Portanto, o telefone é meu. E eu chamo ou não chamo quem eu quiser. Invejosa, invejosa. Olha aqui, eu mandei cortar o seu celular, tá ouvindo? É, assim que eu falei com você, você me atendeu daquela forma. Quer um celular? Compra um. Depois paga a conta no final do mês. Sabe o que você conseguiu? Sabe o que aconteceu? Pensando que ele não me telefonava, eu peguei o avião e fui pra São Paulo. Eu sabia. Faro de mãe. É. Pois muito bem, vou cortar sua mesada. Eu vou cancelar os seus cartões de crédito. Quero ver. Quero ver se pagar uma passagem de avião. Vai ter que trabalhar muito, viu? Até comprar uma passagem de ônibus, se você quiser. Vai ser o dia nos céus. Só eu e ele. É, sem nenhum cãozinho farejador atrás da gente. Foi maravilhoso. Muitos abraços, muitos beijos, a felicidade, enfim. Virando figurinha fácil, hein, Milena? É, daquela que os rapazes pegam, usam e jogam fora. Tá pensando o que, hein? É idiota mesmo você. Pensa que ele tá interessado em você. Tá interessado no dinheiro da família, tá? Você conhece pouco das pessoas. Você é uma ignorante em matéria de ser humano. Porque você acha que todo mundo é como você, interesseiro. Mas não é não, queridinha. Não é não. Tem muita gente por aí que é digna, honesta e sincera nesse mundo. Lamento e choro cada centavo que eu gastei com você. Na sua educação, nos seus estudos, nas suas viagens. Se eu soubesse que você ia acabar nas mãos de um pé rapado, teria criado você no quarto da empregada. Você tem inveja da minha felicidade. Que felicidade lá? Quero sua felicidade nem de graça, tá? Eu estou casada há 25 anos. Você quer dizer que você é infeliz há 25 anos? O que você sabe da minha vida, Milena? Você tem ódio de todo mundo que é homem amado como eu. Para com isso, por favor, Branca. Quer saber por quê? Eu não quero saber por quê, não. E olha lá o que você vai dizer. Mas eu digo... Porque eu não quero ser ofendida por ninguém, tá ouvindo? Mas eu digo... Eu digo, você ama sim, mas você não é amada. Quer que eu repita isso com todas as letras? Quer? Você ama o Atilho, mas o Atilho não ama você. Branca! Eu odeio você! Eu odeio pena de você! Rua, sai! Rua! Rua! A pena de você! Sai! Sai! Rua! Rua! Fora! Senta aqui, Branca. O meu pai não ama você. O meu pai não ama você. O Atilho também não ama você. Sabe o que acontece, Branca? Ninguém ama você. Rua! Fora! Não espera aí coisa nenhuma! Rua! Branca! Fora! Branca, vem cá. Sei lá, traz um copo de água pra você, churra. Senta aqui, Branca. Calma. Senta aqui, tá aqui. Vai. É impossível que vocês tenham chegado a esse ponto, Branca. Por favor. E dizer que um dia ela estava se afogando. E eu mergulhei na piscina pra salvá-la. Bem feito pra mim agora. É. Ela vai ficar num hotel até vocês duas se acalmarem e a gente poder conversar com pessoas civilizadas e resolver essa questão de uma vez por todas. Quer dizer, castiga-se a Milena pelas ofensas que ela me fez hospedando-a num hotel cinco estrelas. Realmente você é um pai fantástico. Então me diz qual é a solução. Diz pra mim qual é a solução. Ela não podia ficar na casa da Meg indefinidamente. Aqui você não quer. O que a gente ia fazer? Botar num hotel. Ou então eu tenho uma outra proposta. A gente comprar um apartamento pra ela morar. Era só o que faltava, né, Arnaldo? Ah, peraí. O que você quer? Ela é nossa filha. Ela é, ela é, com todos os defeitos que ela possa ter. E ela está errada. A gente não pode deixá-la na rua com uma mão na frente e outra atrás. Mas é o que ela merece. Tudo bem ela que fique num hotel. Pelo menos ela fica bem longe de mim. Você sabe que eu rezo diariamente pra parecer um cara bem idiota que se apaixone pela aparência dela, que é só o que ela tem, e se case com ela, né? A partir desse dia eu vou acreditar piamente em milagre. Sabe de uma coisa? Eu acho que quem devia dar uma relaxada, uma descansada, viajar, é você, sabe? Divirta-se. Posso muito bem descansar aqui na minha casa. É só ela não estar por perto. Mas chega de Milena. Pra mim esse é um assunto ultrapassado. Basta, a partir de hoje eu sou mãe de filho único e pronto. E se lá, bota tudo na mesa. Café, leite, pão, manteiga, vai. Tá esperando o quê? Ainda bem que vocês me deram essa ótima notícia. Já tá baixando meu ano perdido. Ai, Branca, mas eu queria te pedir pra não comentar com ninguém fora do círculo familiar. Ah, mas eu acho melhor mesmo. Mas por quê, meu bem? Você tá com medo de perder outra vez? Não, não. Pelo amor de Deus, eu nem penso nisso. É que eu queria evitar a pergunta, a curiosidade. Tudo bem, como vocês quiserem. Mas eu quero que você saiba que eu estou muito feliz. Não vou fazer nenhuma comemoração a seu pedido, mas eu estou dando grandes festas aqui dentro de mim. Eu sei. A minha mãe também tá muito feliz.